E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a como você fazer o desbloqueio da conta do Google de qualquer versão do Moto One Então tá a versão da primeira geração, né? Moto One Macro, Moto One Vision, Active Qualquer versão do Moto One você consegue fazer o desbloqueio da conta do Google através do procedimento desse vídeo, então confere aí Bom pessoal, dispositivo bloqueado na conta do Google e vamos lá A primeira coisa a fazer é você conectar uma rede Wi-Fi e voltar até a tela inicial Chegando aqui você vai clicar aqui na linguagem e vai escolher o último idioma aqui embaixo Você desce até o final e vai escolher aqui a última linguagem, que é essa aqui, ó Dá um clique nela e vai clicar aqui na primeira Feito isso, você vem aqui no telefone, dá um clique, vai dar dois cliques aqui em cima Abre essa tela, aí você clica aqui no lápis, dá um clique Nessa nova tela pessoal aqui que apareceu, você vai clicar aqui, ó, nesse mais Dá um clique nele, vai aparecer essa outra tela Aí você vem aqui em cima na lupinha E agora aqui no seu teclado, que aparece aqui embaixo Você segura aqui em cima desse globo, segura em cima Vai vir aqui nessa opção, ó, que apareceu aqui, ó, clica nela E galera, aqui é o seguinte Nessa tela você vai clicar aqui embaixo E aqui vai aparecer várias opções Aí você clica em uma delas E aqui em cima pessoal, você observa se aparecem os três pontinhos Nesse caso aqui não apareceu, aí você volta Vai testando aqui as opções até aparecer aqui em cima os três pontinhos Aqui mais ou menos é mais possível aparecer quando tem essa setinha aqui no final Vou dar um clique nessa, ó, tem os três pontinhos Essa aqui também tem, ó, os três pontinhos Você vai procurando aqui, ó, nas opções E clica até uma que você clicar e aparecer os três pontinhos aqui em cima No caso, essa apareceu, então clica aqui em cima nos três pontinhos E clica na segunda opção Pronto Vai aparecer essa tela, aí eu clico aqui, ó Vou colocar aqui no meu teclado, ó, português Brasil Eu dou só um clique nesse globo E coloco aqui, ó, Mosse Vou pesquisar Aqui, ó, já apareceu Use Mosse Código Android Dá um clique Vai aparecer esse vídeo aqui do YouTube Dá um play nele Aguardo um pouco Vou clicar aqui, ó, nos três pontinhos Vou clicar aqui nesse relógio Que vai abrir aqui o seu navegador Você vai desmarcar essa opção aqui Clica aqui Desmarca e clica Pronto Vem aqui agora, clica E abre aqui o navegador É do Chrome Agora você vai clicar aqui em cima, ó E vai digitar Android Aqui é o nome do canal Android 4 L Aí você dá um espaço e coloca FRP Beleza? Esse nome aqui, ó, é o nome do canal Dá um espaço e coloca FRP Aí você clica em pesquisar Beleza? Vai aparecer aqui, ó, essa opção Android 4L FRP Esse site aqui, você dá um clique nele Quando você clicar, pessoal, vai aparecer essa página aqui Caso não apareça aqui na primeira da busca Você desce e procura aqui a página FRP No caso, já está aqui, ó, Android 4L FRP Beleza, clicou Vai abrir a nova página Que vai ser essa aqui Aí você vai descer E aqui, pessoal Tem alguns aplicativos Que eu coloquei aqui para vocês baixarem Hoje, vamos apenas baixar dois Que é apenas esse aqui, ó, gerente de conta Google Do Android 9 Dá um clique nele Vou abrir essa telinha aqui, ó Espera quatro segundos Clica em download Vou clicar aqui, ó, para confirmar as permissões Então clique Permitir Apareceu aqui embaixo Clica em OK Beleza, ó Fazendo download 7 MB Já, já baixa Aí enquanto ele está baixando aqui, né, pessoal Você pode voltar E vamos aqui baixar o segundo Volto Volto O segundo é esse aqui, ó FRP Bepass Dá um clique nele Mesmo esquema Aguarda um pouquinho Pronto Em alguns Nessa telinha aqui vai aparecer Para você aguardar Já aparece logo essa daqui Mas enfim Download de novo Ok Aqui embaixo Pronto Já baixou Agora você vem aqui em cima nos três pontinhos Vem aqui na opção downloads Que aqui está em japonês, né Mas aqui a opção downloads, se eu não me engano É essa aqui Deixa eu ver Não é Vou fechar Vou tentar essa daqui Também não é downloads Deixa eu ver essa Também não é Bora Cadê a opção downloads Deixa eu ver essa aqui É uma, duas, três, quatro, cinco A quinta opção Pronto Não Essa daqui não Vamos para a sexta Pronto pessoal É essa opção aqui, certo A opção de download É a sexta opção Um, dois, três, quatro, cinco, seis Essa daqui Aí você clica E aparece essa tela Porque está em japonês ali, né Mas essa telinha aqui É a de download Aí você instala primeiro Esse aqui, ó Já a gente conta Google do Android 9.0 É ponto APK Dá um clique nele Vai clicar aqui, ó Vai marcar essa opção Volta E vai clicar em instalar aqui embaixo Aguarda a instalação Pronto Já terminou Clica aqui, ó Em concluído Agora você instala É esse daqui, ó FRP de pass Clicou nele Clica em instalar Termina aqui a instalação Vai clicar agora aqui em abrir Pronto pessoal Vem aqui nos três pontinhos Vai clicar aqui Vai clicar em OK aqui, ó Aguarda E vai aparecer essa telinha aqui Galera, nessa parte É o seguinte Aqui Vai fazer o login Em uma conta do Google Só que essa conta Vai fazer o login Tem que já estar Em outro dispositivo Ok Um exemplo Eu tenho aqui Esse outro aparelho E eu vou colocar A conta do Google Que está nesse dispositivo Agora aqui Aí você consegue fazer O desbloqueio Remotamente Através Desse aparelho Pode ser qualquer um Pode ser O aparelho de um amigo Ou da sua mãe Que você tem em casa Aí você pega a conta do Google Que está no dispositivo E coloca nesse aqui Ou você Caso tenha uma conta do Google Você adiciona no seu aqui Que está bloqueado E depois você Vem esse aparelho aqui E coloca ela Vou colocar aqui A conta do Google No dispositivo Já volto Pronto pessoal Já coloquei aqui A conta do Google Coloquei o e-mail E a senha Vou clicar em avançar Ele vai aqui Fazer o login Aí você aguarda um pouco Pronto Aí você pode voltar Até a tela inicial Depois de ter feito o login Você pode voltar Até a tela inicial Volta até o final mesmo Até a tela de início Quer dizer Pronto Chegando aqui Você pode colocar no português Brasil Português Brasil Pode avançar Ignora Não copiar Ó Aí você anda no conta do Google Só um segundo Ok Mais Mais Aceita Ignorar Ó Ok Ele não consegue avançar Tá vendo Não consegue Beleza Nesse momento Você coloca o smartphone aqui Vamos agora Para o outro dispositivo Que tem a mesma conta do Google Que você colocou naquele ali Olha só Vamos aqui desbloquear Dispositivo Baixar aqui um pouco o brilho E aqui pessoal É o seguinte Agora você vai pegar E entrar aqui na Play Store Do aparelho Vai clicar em pesquisar Aqui em cima E vai digitar É Encontre Meu celular Olha só Apareceu aqui ó Encontre Meu celular Vou dar um clique E você vai baixar Esse app aqui ó Do Google Para você encontrar O seu dispositivo Você busca por ele Aqui na Play Store E você instala Pronto Instalou Vai clicar em abrir E aqui pessoal Olha só Ele pede para você Entrar com a conta do Google Aí você vai clicar aqui E vai escolher a mesma conta do Google Que você colocou naquele dispositivo Aí você clica nela E vai clicar em continuar Beleza Pede a senha Aí você coloca A senha Colocado a senha Clica em fazer login Bom pessoal Já fez aqui o login ó Na conta Do aplicativo aqui tudo E olha só Ele já localizou o dispositivo Motorola Moto Que macro Vocês podem ver né Tá aqui Tá aqui O meu aparelho ali ó Que está bloqueado Aqui em cima Caso o seu não seja esse né Que tá ali bloqueado Você pode vir aqui em cima ó E procurar por ele Aqui tem outro Ó Tem esse aqui Moto Z Não é ele Ó E aqui o Samsung Galaxy né J5 Também não é ele No caso aqui É esse aqui ó Que tá bloqueado Certo Ele já mostrou aqui ó Como o primeiro Que é o Motorola Oni macro Beleza Sabendo disso Vai clicar aqui em cima Nos três pontinhos E vai clicar em atualizar Feito isso pessoal Vai aparecer aqui disponível Essa opção Proteger dispositivo Você dá um clique nela Vai colocar aqui uma senha Pode ser bem simples mesmo Um, dois, três, quatro Confirma Um, dois, três, quatro Beleza Próximo Ok Proteger Ó Ele já bloqueou ali o dispositivo Ó Expensar Olha só pessoal Dispensar Aqui ó Tá bloqueado Certo Agora você vem aqui Ele vai clicar Em limpar dispositivo Dá um clique Limpar dispositivo Limpar Pronto Expensar Já era pessoal Agora Olha só O dispositivo aqui Ele vai ser automaticamente Formatado E vai remover qualquer conta padrão E vínculo de conta Google Que estava no dispositivo Olha só Ele está aqui já formatando o aparelho E removendo qualquer vínculo de conta do Google Que tinha aqui no dispositivo Dessa forma você conseguir Está utilizando normalmente Agora que você pode né Caso Queira Pode pegar Desinstalar O aplicativo Que você instalou Só para né Fazer ali O desbloqueio Pronto Já fez Pode remover aqui o aplicativo De boa O smartphone Que você instalou E agora galera É só aguardar Até que o dispositivo Seja iniciado Vou aguardar um pouquinho E já volto com vocês Para o resultado final Pronto pessoal Ele já iniciou aqui Agora basta você escolher aqui A sua linguagem Português Brasil Iniciar o dispositivo Aqui de boa Olha só Vou conectar aqui A minha rede Wi-Fi Conectando Verificando atualizações Clica em não copiar E aqui pessoal Ele pede para você entrar Com a conta do Google Pode ser a mesa Que você usou Para desbloquear Ou você pode colocar o pin Que você colocou lá Para bloquear o dispositivo Vamos colocar aqui O nosso pin Quero que 1, 2, 3, 4 Ok Avançar Ele pula Pula E galera É o seguinte Se aquela conta Que você usou Já era a que você Vai usar no aparelho mesmo Você já pode colocar ela Certo? Para já iniciar Com a sua conta mesmo Beleza? No caso aqui Só coloquei um pin Só para Isso aqui nem Bloquei nada não Certo pessoal? É só para iniciar o dispositivo Beleza Aceitar aqui Pronto Essa linha é sem nem nada É só para entrar nesse Que é uma verificação do Google Certo aí Dispositivo sem senha E 100% desbloqueado Agora você pode colocar A sua conta do Google E colocar a sua senha de boa Aqui no smartphone Normalmente Galera Não se esquece De anotar a senha E o e-mail Da sua conta do Google Para que não aconteça mais isso Beleza? Tá aí o vídeo completão 100% Como desbloquear O seu smartphone Aqui E fazer a remoção Na conta do Google E é isso galera O vídeo de hoje Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos E até mais Tchau Tchau Tchau